Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que eu sempre fiz Eu era diferente dos outros caras de vinte anos E você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado Que no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado E o coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente não se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some E deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Uma mulher Pra mim Eu era simplesmente mais um cara apaixonado Que no seu coração Que no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado Que no seu coração não ia ser ninguém E o coração distrai Então a sorte vem A sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz Você me diz Você me diz seu nome E a gente não se vê Faz assim Não diz que vai ligar e some E deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Uma mulher Pra mim Essa música Eu dedico pra Amandinha